E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra falar da X ou X, a marca da morte. Esse filme aí tá bem poêmico, né, porque ele tá com um dos melhores filmes da atualidade agora de terror e ele realmente, assim, é muito legal, mas ao mesmo tempo, claro, ele tem problemas, mas essa atriz eu gostei muito, assim, do que ela fez, a Miyagot, achei ela sensacional. A gente tem aqui a atual Vandinha, que na época não tava tão em alta, que é a Jenna Ortega também, e a Brittany Snow também, que fez alguns filmes mais adolescentes e Haspray. Enfim, a gente tem esse elenco aí mais ou menos conhecido e a gente tem a tão... tá moda ali, menina, né, que a gente vê depois no Pearl e estão fazendo o outro também, que vai ter três, parece, filmes. Querendo ser uma atriz, essa é a moral do filme. Eu, infelizmente, já ganhei alguns spoilers do próximo, que eu ainda não assisti, então eu já sei mais ou menos, não vou falar aqui. Mas o X, eles fazem, assim, várias referências a filmes antigos dos anos 70, se passa nos anos 70 e eles estão ali produzindo um filme adulto, um filme pornô, tipo super grunge, vamos dizer assim, e aí bem caseiro e tal, e aí tem esses jovens aí nessa fazenda desses idosos, que acabam sendo não tanto hospitaleiros que nem eles esperavam. E tem cenas que lembram, assim, Massacre da Serra Elétrica, coisas assim. Eu gostei bastante do filme, mas eu não achei, assim, nossa, que filme maravilhoso. Mas gostei, achei o filme interessante, mas ele custa funcionar, ele custa a se mexer, e isso foi me desgastando um pouco, porque eu queria um filme de terror que realmente fosse dar medo, ou que realmente fosse, nossa, que obra-prima é essa, né? Mas tá custando a vir um desses tipos.